Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou fazer uma omelete. Tava aqui sem fazer nada nessa quarentena e resolvi fazer uma omelete. E vou gravar aqui e vou mostrar pra vocês. Espero que vocês gostem. Então, aqui eu coloquei três ovos inteiros. Já coloquei o sal aqui dentro. Batei um pouquinho. Aí, pessoal, agora que eu já bati, eu vou colocar... Já tenho sal, como eu falei pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta. Vocês coloquem o tempero que vocês gostarem, tá bom? Batei um pouquinho pra espalhar a pimenta. É uma omelete onde eu vou usar pimentão, cebola, tomate, todos picados, e atum. O atum aqui, no caso, eu já escorri, tá? Aí, pra colocar aqui, eu já escorri e já vou colocar aqui pra vocês. Eu já coloco tudo dentro, tudo junto. Tá? Aí eu bato mais um pouquinho antes de colocar na frigideira. É bom a gente já deixar tudo cortadinho, pessoal, porque na hora que a gente vai fazer, já tá tudo pronto, né? É só misturar tudo pra colocar pra cozinhar. Quebrando aqui o atum pra colocar. E uma latinha de atum, pessoal, dá pra colocar umas duas omeletes, tá? Porque não precisa colocar demais. Só mesmo pra... Dar um saborzinho. Aqui eu já tenho uma frigideira que eu já deixei esquentando. Opa! Já coloquei um fio de óleo aqui e já tá esquentando. Aí, pessoal, daqui a pouquinho eu já volto com vocês. Já vai tá pronto. Só lembrando, pessoal, que nem sempre dá certo na hora de virar, viu? Eu não sou uma experta na omelete. Então, nem sempre eu consigo virá-lo de uma forma que ele fique bonitinho. Tá bom? Mas, com certeza, vai ficar gostoso. Então, pessoal, eu já tirei ele aqui. E isso aqui, pra quem é fitness, já é uma refeição. Uma refeição completa. Aqui tem tudo que é preciso pra o dia, né? E, então, é isso, pessoal. Eu tava só aqui, sem fazer nada mesmo. Falei, vou gravar essa receitinha. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal, deixe o seu joinha, ative o sininho, deixe um comentário. Eu vou gostar muito de saber o que vocês pensam a respeito, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.